Esse fundo aí é real? É tão real quanto? Digita um aí no chat Quem deixaria o Kazé Dançar atrás? Não roçando, com uma certa distância Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece Eu sou o Saulo Limanos Hoje estamos aqui em live para Abrimos caixinhas do CSGO.net Estamos hoje com 834 dólares Graças a Deus eu posso falar isso Dólar Ai, Saulo, meu CSGO.net Ainda está em coins Por que o seu está em dólar? Porque eu uso a extensão Profit Helper Vai, Saulo, irmão Você não usa ainda? Ficou pra trás A fila andou? Você ficou pra trás, irmão Ai, Saulo, como é que eu consigo instalar essa extensão sua, Saulo? Pô, na descrição aí do vídeo, meu lindo Extensão Profit Helper Clicou, abriu, clicou em instalar Já era E já tá no site, irmão Já tá aí utilizando os benefícios Da extensão Que seria mostrar os drops mais recentes dos usuários Olha só o El Patron O El Patron acabou de mandar 3 dólares Pra uma faca de 128 Quem sabe faz ao vivo, hein, Patron? Isso daqui como é que funciona? As pessoas que usam a extensão Compartilham os seus drops Na própria extensão Saulo, não quero compartilhar meus drops Não quero ver isso daí Não é só você desativar Não tem problema, não desativa Outra coisa que a extensão faz é mostrar pra vocês a chance de profite de cada caixa Se você não quiser, também você desativa E ele também converte a moeda para dólar ou euro Aí você dá um F5 que atualiza aqui o seu saldo, fechou? E, rapaziada, o link do CSGO.net tá na descrição Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom Careca pra ganhar 40% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 100, vai receber 140 Depositou milão, vai receber 1.400 Qualquer valor que você depositar, utilizando o cupom careca, 40% Agora vamos lá, rapaziada Vamos começar aqui abrindo umas caixinhas Vamos começar na caixinha do Saulinho E já deixa eu fazer uma coisa aqui Antes que vocês falem Falam, vou te processar Meu ouvido, eu fiquei surdo Vai ter que pagar os honorários do médico Já vamos abrir 5 caixinhas do Saulinho 53 doll 53 doll no contrato é 45 doll 45 doll, na verdade, é uma faca de 500 doll O ideal era eu ver aqui alguma coisa absurda, né? Alguma case hardwood Top de linha Tipo uma M9 case hardwood de 600 dólares Fazer ela com 100 dólares Existe o mundo? A primeira não deu A segunda Ai, caralho! Caralho! 100 dólares virou 600 A gente já vai pegar? Já vai pegar? Tá maluco? Tá maluco? Chama! Deixa eu ver aqui Tá bom, tá bom A gente pode escolher outra coisa Pega a carambite Ela vai vir blue jam Vou confiar Vou confiar na calda inscrita Quem sou eu pra falar que não vai vir blue jam, irmão? Já vamos tentar também uma AK-47 blue jam Pra combinar Mano, aqui a gente vai no 33% Porque a chance de perder é exatamente zero Coloca eu naquele efeito editor do Tug Life, tá? Tug Life O editor vai sacanear Eu não vai colocar efeito nenhum E eu vou sair com cara de otário nesse efeito Não, não Gás, tamo muito no Profit Tamo muito, 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 muito no Profit E ainda temos 440 dólares Existe um mundo Se a gente sair do site com uma M4A1S Night? Existe esse mundo, guys? Mano, eu vou arriscar Conta comigo 5, 4, 3, 2, 1 Foi Ah! Porra, seria maravilhoso ganhar ela Mas tá bom Vamos dar uma olhadinha aqui na faquinha que acabou-se de chegar Pouco usada, Minimoware Vamos lá, chat Vocês vão decidir se tá top ou não Latão bem Vamos voltar lá no site Vamos recusar essa carambola E vamos solicitar a cara Olha lá, Saulão A extensão 1 centavo Fiz 32 dólares Mentira Caralho Olha o Mr. Jacquin, irmão Sumiu Editor, volta aí a print do Mr. Jacquin na tela 1 centavo Virou 32 dólares Ele fez 1 centavo virar 150 reais Olha só, muita gente ganhando coisa top, ó Rafazera 30 centavos virou 5 dólares 2 dólares virou 4 Vocês estão como? Inspiradíssimos Guys Eu tô Eu tô de cara, irmão Mais um Riquezeiro aqui, ó Riquezeiro Acabou de ganhar uma luva Usando o cupom do salão Usando a extensão 80 centavos Ganhou uma luva de 128 dólares Aqui, ó Acabou de ganhar No aprimoramento E vamos lá, rapaziada Eu vou deixar a Carambit aqui Depois eu retiro ela E vamos dar o nosso último tirinho aqui De sorte Na nossa queridíssima K47 Pou Aceitar a transferência Testado em campo StatTrek Temos um sonho Não tá feia não Tá feia não, mané Tá bem da hora, inclusive Gostei, gostei Vou aceitar Isso daqui eu vou aceitar Confirmar Vamos dar uma olhadinha lá Nela lá dentro do jogo 5, 4, 3, 2, 1 Chama Ó Caralho, mano Eu gostei dessa casinha, irmão Papo 10 E sério Eu deixaria Papo 10 Eu vou ficar com essa casa Eu não vou colar adesivo algum nela Talvez na madeira Vamos ver se eu tenho algum adesivo Pra colocar aqui na madeira Só pra ver como ficaria mais ou menos O Bumbla é pícana, não? Vocês acham o Bumbla gordinho pica? Eu gosto Foi É o Bumbla Olha como é que ficou Porra, eu gostei, irmão Presta atenção nessa parte da K, guys Ela tá bem azulzona E também nessa parte aqui Que também tá com bastante azul Entre essas duas partes bem azuis Tem um dourado bem interessante Ou a parte do pente também tá bem azul O cano dela totalmente dourado Mano Achei essa K Interessantíssima, eu diria Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Essa K que eu peguei hoje Essa K que pegamos agora Vale simplesmente a bagatela de 1500 reales Rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Até o vídeo Tudo bem? Tchau 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 Tchau